Música Música Olha aí o Jota me deu um presente ó Música Você pode ganhar Eu tava vendo aqui a gente Eu tava vendo aqui a gente Mas parece que eu posso ganhar presente E eu acabei de ver um presente De algum seguidor Que me deu pra ver o nome porque Passou muito rápido Música 12 mil pessoas online no TikTok Música 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 Agora é o Jota me deu um presente Música 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 E queria mostrar uns Queria mostrar uns Negócios aqui pra vocês Deixa eu falar aqui Recebi mais um presente aqui da Dani Já estamos com 4 mil pessoas online É a primeira vez que eu tô fazendo isso Por isso que eu tô todo perdido aqui sem saber Mas eu botei um filtro de embelezamento Em mim Vocês que pensaram Nossa, como ele tá Bem cuidado Realmente a quarentena está fazendo bem Não, não, não O TikTok deu uma passadinha aqui De coisa aqui em cima Eu queria mostrar algumas novidades também Que eu tenho pra vocês Muita gente pergunta Quando é que vai sair as cores do Lee Wind Cadê o Lee Wind Cara, o Lee Wind Ele tem uma personalidade muito forte Então ele tá no momento também isolado Na casa dele Ele tem uma mansão Tem algumas Ele me mandou algumas coisas Que ele tava criando aqui Eu vou mostrar algum comecinho pra vocês Só pra vocês sentirem A vontade De quando sair o álbum dele Pra quem não sabe O Lee Wind É um rapaz que eu tô empresariando Que é muito difícil de trabalhar Mas Ele é um cara muito esforçado Só um pouquinho, tá? E é só pra quem vê no TikTok, né? Tem uma participação também Não sei se você Conhece esta voz Não sei se você Chega, chega Já mostrei demais Quem você acha que é essa voz? Você conhece essa voz? A participação na música do Lee Wind, né? Fizemos aí uma grande negociação E aí Consegui de fato É Tá um calor do caralho Calor demais Também queria mostrar esse negocinho aqui Que eu uso sempre, né? Que a galera não sabe Como que é que funciona Auto-tune, ó Criado por Pepe Moreno Né? Vocês não sabem Mas deixa eu mostrar pra vocês qual que é o negócio que eu uso aqui, tá? O negócio que eu uso é esse aqui, ó Deixa eu baixar aqui Eu uso esse pedal Que chama Boss RC300 Tá? Antes eu aprendi num pedal menor E ele tem É... Umas listezinhas aqui Tem a track 1, track 2, track 3 Em cada um eu posso gravar Um pouco de um somzinho É... Como nesse aqui eu gravei assim, ó Isso foi o que eu gravei Ó Isso foi o que eu gravei No primeiro E eu gravei mais um pouco no segundo aqui, ó Aí eu faço notas fáceis Que dá pra eu acompanhar com... Como se eu tivesse quatro notas E duas Fica mais fácil, então Pra mim, eu acho que fica melhor Eu quase joguei um barrigo na minha prima Porque ela tava esbordando um mosquito Mas não era isso Era isso não Era a dancinha do Tik Tok O Tik Tok, 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 Tok Era a dancinha do Tik Tok Era o Tik Tok, Tok, Tok Era a dancinha do Tik Tok E começou a se goçar Depois da pai gozada E começou a se goçar Depois da pai gozada Fazendo o passinho Passinho do Tik Tok O passinho do Tik Tok O passinho do Tik Tok Passinho do Tik Tok Não faço ideia do que eu acabei de fazer aqui Mas É mais ou menos assim que eu crio alguma coisa Eu posso fazer uma coisa tranquilinha aqui Sem pretensão nenhuma Tocando a musiquinha E balbuciando alguma coisinha Que eu vá achando engraçado Entendeu? Se isso tem um rumo Se isso tem Vixe meu Deus Eu tô ganhando 22,3 presentes da Daniela A Daniela e a Oliveira Alguma coisa Tá me dando um J Um J Não sei se é um joinha Se é Se é de Sei lá Se é de Juan Mas já tá com 40 E tô ganhando aí Até agora na tela Papocando negócio Agora o Matheus Agora começou a brigar Junto com a Daniela Agora pra ver quem dá mais Matheus A Daniela já tá nos 50 O Matheus tá com 7 Bora, 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 bora Agora o Matheus tá com 7 Matheus agora passou Saiu, saiu Matheus Entrou Matheus 1 Daniela B Não sei o que Já tá com 60 J Que me dá Agora o cara tá me dando Jamais Agora o Col Tá me dando mais um J Meu Deus do céu Vamos entrando Vamos entrando Vamos se sentando Continuando a explicação aqui Eu consigo Eu consigo fazer um bocado E aí eu vou babuciando Alguma coisa que talvez Seja engraçada E a Daniela não tem que ganhar E aí eu vou começando A criar em cima disso A fazer A fazer um Sei lá Agora eu tô usando o Tik Tok Então eu canto um pouco Sobre o Tik Tok E aí vai indo Vai indo Alguma coisa Pode ser que tenha um rumo Entende? É muito bom Muito bom Deixa eu ver aqui Eu também consigo colocar O violão Pra repetir Eu consigo gravar ele aqui Se eu quiser Ele fica repetindo Quer dizer Não tá Tudo errado Mas Fui querer ensinar A FIFA Mas peraí Eu sou brasileiro Eu não desisto nunca One Um Dois Três E Ah moça Entendi Aprendi uma nova coisa Ao vivo Aqui Já pra contar pra vocês Que eu entendi O que aconteceu O primeiro tempo Que eu faço É o que segura A música inteira Se eu fizer Vai ficar só isso Agora se eu fizer E parar e repetir Vai repetir só esse tempo Então eu tenho que Entendeu? Entendeu? É isso aí mesmo Vamos lá Meu Deus Não vai sair não Tá me queimando Na frente ao vivo No TikTok Agora sim Agora sim Tô Tô ligando no meio da minha live Da vai Da vai Vai vir aqui agora Tô ligando no meio da minha live Tô ligando no meio da minha live Tô ligando no meio da minha live Aqui eu já tenho uma paródia. Eu tava com meu primo Will, jogando bola no quintal. Ele falou porque não sai, andar de bike é bem mais legal. Eu falei não dá certo, Will, minha mãe chegando me espancar. Ele falou deixa de ser louco, ela saiu pra trabalhar. Minha bike então eu peguei, uma corrida com ele apostei. E o Will contou até três, mas um dois comecei a pegar lá. Era apostado um real, eu falava isso eu já ganhei. Foi aí que o Wilson gritou, a tua bike tá sem freio. Eu acordei no hospital, minha bike se partiu no meio. A queda que eu levei me relou, os cotovelos e os joelhos. Chegou a falar um choraço aqui pra mim. Galera, já tá gostando aí, obrigado. É isso aí, é assim que eu faço. E tá leio, peraí. Eu vou sair um pouquinho aqui pra tomar, terminar de mastigar do lado, porque eu tenho horror a gente que mastiga. Fazendo barulho perto de mim, fica agoniado. Porque a pessoa fica, fica falando, e aí quanto mais tu fala assim. Cara, tá fazendo muito barulho, a pessoa fala. É que eu tô de bicep. Não engorda, não para. Mas, essa parte da live, eu vou querer fazer tudo em ASMR, tá? O Tony tá doando um monte de jota aí pra mim. O Theo também. Tem uma galera falando, eu sei que o Tantos te volta, eu sei que o Tantos te volta. Mas, se você não tentar aperfeiçoar o seu conteúdo, não vai valer a pena apertar os segredores, tá? Tem que pegar os segredores e se esfaçar a mão aí também. Coisa chata. Como você faz as paródias, o Enzo? Bom. Botar a trilha sonora aqui pra não ficar muito... Vamos com a Luísa aqui, que ligou no meio da live. Ela falou no WhatsApp. Ai, eu esqueci. Nada não, menino. Tem nada não. Botar uma trilha sonora aqui também. No Liu Indie... Ele trabalha muitas coisas. Quem é o Liu Indie? O Liu Indie é um personagem de uma família que eu encontrei. Esses dias eu me apaixonei por essa família. E eu tenho que mostrar pra vocês, né? Ele faz muitas coisas. Uma das coisas que ele fez foi um remix de uma música nordestina. Os direitinhos, né? Tudo coisado e claro. Tudo certinho. Vou mostrar um pedacinho pra vocês aqui. Deu? Vocês vão ouvir tudo isso em novembro, né? Que é o lançamento do álbum dele. Como eu tô sendo empresário, ele é muito afoito. Tô pensando em esperar um pouquinho, tá? Porque pra não dar um passo maior que as pernas. Pessoal, tá que me dá Jota aqui, que eu não sei o que esse Jota faz. A Melissa também tá doando que só... Eu não sei se é doar que diz também. Mas aparece só mensagem. Deixa eu ver. Renan seguiu o host? O host sou eu? Eu sou o host então, né? Então eu tô me seguindo, né galera? Tá? Olha galerinha, vocês são muito novinhos. Aproveitem aí o TikTok que é um negócio muito bom pra vocês. Olha, passamos agora. De 10 mil pessoas assistindo a gente online no TikTok. Se bater 20, mostra a música do Cuscuz aqui. Que a galera tanto mede. Wins, quando é que vai vir? Eu mostro, hein? É só compartilhar. Eu acho que é compartilhar, né? Você pode compartilhar essa live aqui no cantinho. Você pode compartilhar ela com algum amigo seu. Eu acho que outro TikTok. Ou você pode também postar no Stories que você tá assistindo. Dá pra direcionar isso pra lá. Se eu não me engano. Meu Deus, o Theo. Tá? Já me deu 116 J. Eu não sei o que eu vou fazer com tanto J, meu Deus. É J, é? Moço. Agora a Isabela tá papocando um ketchup. Parece um... Enfim. Não consigo ler os comentários também. Acabei de ler um comentário que diz. Não consigo ler os comentários. Eu li justamente o que... O que dizia, né? Hum. Eu posso fazer assim, ó. Hum. Parei um comentário. Olha aí. User memes disse. Caralho, esses comentários são muito rápidos. Parei pra ver isso. Assim de volta, o pessoal tá querendo seguir muito. O amigo acabou de enviar um panda pra mim. Ó, a Daniele voltou. Voltou com tudo. Voltou pra vencer o... Corrida tá boa. Pra vencer o... Aparece pra vocês também ou só pra mim, será? Aparece pra vocês? Fala todo mundo de uma vez. Ou então grita das suas casas. Aparece! Já pensou? Meu Deus. Ninguém ganha Nutella. Já estamos em onze, caminhando pra doze. Galera, quer mesmo ouvir a música do Cuscuz, viu? É, agora vai ouvir. É, agora vai ouvir. Só falavam de carro, meu querer, um jato. Água, meu amor, te desejar. Não vou ficar mostrando não Você bateu os vinte e já mostrou o cuscuz Acabaram e chegou a informação aqui de fora Não tem noção o que eu estava fazendo Não é um J É um T De Tik Tok Então esse tempo todo ninguém está me dando J É T de Tik Tok Mas eu acho que muito T É igual muito J Eu acho que são É muita letra né Voltaram me dando panda Agora 10 pandas eu já estou ganhando Tome mais T do Tik Tok Mas agora eu entendi pelo menos O que é que eu estou fazendo Tem muitas coisas cara Tem um O Lee Windy é irmão do Relapop Marquinhos Quem não acha que eu forró Não sei se você já viu Procurando aqui Calma aí eu estou no computadorzinho aqui do lado Vixe Maria já tem 14 A galera quer mesmo viu Olha aqui quem vai vir aqui agora É a grandona? Pandora Vem cá Vem Vem cá vem Vem aqui Eu disse que ela iria fazer alguma coisa Vem cá É muito grande Vem cá Vem Pandora Vem aqui Vem cá Pandora vem Vem aqui vem Quero mostrar para vocês agora que ela deram boa aqui a caixa Pandorão 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 Vem aqui vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem É documento que fez barulho e me derrubou o negócio Vem cá Vem Olha essa bichona aqui ó Vem cá Madrinha Ai meu Deus Eu sou muito grande pai Desculpa que eu derrubo tudo Mas é que eu Eu sou tão pequenininha Ai meu Deus Que meninzão não grande Você é tudo para mim Ai eu não consigo falar com outra voz Porque eu imagino que esse pensamento é assim Tipo assim você fala com uma vozinha assim tipo Papai não vai embora Ali a galera do Tik Tok Estou mostrando as lives para eles Para eles e se você puder fica por ali Porque senão tem muito fio por aqui Para montar essas parafernadas e você vai querer Derrubar de novo aqui Carai 21 mil Tchau tchau neném vai lá Não deixa ela voltar por aqui não para ela derrubar Muita gente Merece 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 Deixa eu falar aqui Merece 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 Ele vai ficar puto Quando souber que eu mostrei Mas... Tá vocês só vão ouvir mais que todo mundo Mas não até o final para não perder a surpresa né Merece 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 Tik Tok Demorei muito Aprender a mexer no Tik Tok É um negócio muito Muito novo né E é E tem essas paradas de Já ter muita gente no mundo que faz altas paradas assim Meia parecida E Inventa Inventa Passe Inventa Inventa Umas danças Que tem danças que são só daqui parece né Que eu olho aqui e é só aqui no Pega uma água lá para mim Pedi uma aguinha Ai ai Eu fico com muito tempo para mexer nessas coisinhas aqui quando eu estou em casa Eu fico Treinando paródia Treinando Minha morra não tem mais Ai tá vendo ó Lá para mim agora já tá dando quarenta mil pessoas agora Vai ficar online agora se eu não me engano Quarenta mil pessoas Você batei quarenta Será que eu mostro outra Acho bom hein São novidades né Coisas novidades Eu queria mostrar também o relapago marquinho para vocês Ahn A gente Mostrar um pouquinho aqui para vocês Mas eu não estou conseguindo encontrar ele aqui no meu Como é que essa história O que é que tá acontecendo ali? Ela tá comendo alguma coisa? Tá? Não, ah não, meu Deus Ela come muitas coisas Essa cachorra cara É o seguinte Um amigo meu Pegou ela para criar no apartamento De setenta metros quadrados Só para para quem? Só para para o amigo rico né E tem outra Eu moro em uma casa Aqui do lado E aqui é o local onde a gente Cria coisa Grava coisa Inventa coisa né É tipo três minutos da minha casa assim Dá para vir a pé também Mas eu venho de carro né Aqui rapidinho Vou ter que gravar alguma coisa que não precisa de barulho e tal Porque minha vizinhança ela é muito barulhenta também Toda hora os cachorros inventam de se comunicar Porque na casa esses cachorros Esses cachorros Não é como no cachorro do interior Que a galera Os cachorros conhecidos Sabe o cachorro quando vê o outro Ele só até falar Oh rapaz Como é que tá? Bacana? Falta é falar São conhecidos um do outro daqui não Daqui eles moram Um do lado do outro E eles nunca se viram na vida Então quando é cinco horas da manhã Eles começam a se comunicar E aí eu tenho quatro cachorros lá Ou seja A reunião é grande né E com essa outra aqui Não ia ter como botar lá Até porque tem a Gisele Que é um A Gisele mata essa aqui Tô com certeza que mata Engasgado Mas mata Então é perigoso né Danilo também É perigoso Então a gente trouxe Ela pra aqui pra essa outra casa Que é bem grande também né Porque é local pra gravar e tal Esse dia não tá vindo ninguém e tal Não tem movimento na casa Mas o meu irmão Que no caso trabalharia Tem que guarde ligar no WhatsApp meu Deus Jesus É o André Loureiro Eu acho que é pra Eu acho que é pra Pra falar da live Pra falar da live Porque também tô organizando a live Do dia 20 Né Que eu vou fazer aqui Essa já é show mesmo Já tô montando a estruturinha Testindo o papo Dia 20 Né Às sete e meia Instagram Acabando Às oito e meia Direto pro YouTube Que tem largados e pelados Ao vivo lá Tá bom E aí a gente tá organizando Tem que organizar a live né Fazer a transmissãozinha Porque eu não queria fazer direto Até pra eu poder dar uma captada No negócio depois O que que eu tava falando? Ah dessa chorra né E aí a Pandora cara Ela é muito grande Sabe ela Vocês viram aqui o tamanho dela Ela tem A gente botou Pandora Em homenagem ao Ao Disco da Luísa né Pandora Porque a gente tem a Amora E aí tem a Pandora Entendeu aí Tá acabando minha bateria aqui Sabia? Olha É muito grande essa cachorra A gente tem que praticamente Pegar Os excrementos né Com a pá Porque não tem condição Deixa eu ver se tem mais alguma Alguma Diferente aqui Pra mostrar Ai 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 Outra coisa que eu tô fazendo muito esse dia Eu queria mostrar pra vocês Danilo pega pra minha A caneta 3D aí Essa canetinha 3D aqui Que eu tô fazendo tudo Inclusive esse suporte que eu Que eu coloquei aqui O negócio Que foi de última hora Uma outra live que eu fiz Ué Ué Deixa eu usar aqui uns Uns Peraí Deixa eu só usar uns filtros aqui também Pra ver como é que é Filtro Tá mudando já? Não tô vendo Não tô vendo Pode fazer assim ó Ou é porque demora um pouco pra atualizar Deixa eu ver efeitos Trend Tem que ser no Trend Tem que ser no Trend né Porque Aqui embaixo Quando você tá fazendo a live Tem Tem aqui pra você ver ó Deixa eu ver Efeitos Tem inverter a câmera Achei Aqui Dá pra inverter a câmera também Ó Isso aqui eu fiz Na urgência Não achei o negocinho De colocar o celular aqui Aí ó Botei o celular com a capinha Vai colocar ele Não cola no negócio então Muito bom Peraí tem que voltar Inverter Tem um carregador não por aí Tá carregado aqui ó Tá carregado aqui ó Um silêncio Vou botar uma música aqui Pra não ficar sem silêncio Só ajustando um efeito técnico Só tira essa daqui ó Olha aí Tira que tá aí ó Tira que tá aí ó Agora sim Caraca meu irmão ó Fiquei bonitão No efeito aqui ó Ó Tô até tipo Aqueles efeitos que parece homem Tentando fazer Procurar aqui do Caio Cesare Pra mostrar pra vocês O irmão do Lee Win O Relâmpago Marquinhos Calma aí Calma aí Achei É agora bebê Bora 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 Tá baixando aqui ó Porque Tava na minha conversa aqui E eu estou procurando Vamos dar uma olhadinha nos Comentários do pessoal também né Até agora eu já ganhei Olha O Theo tá me dando tanto T Que eu não sei mais o que fazer Bom Meu computador resolveu que Não quer fazer o trabalho dele Ai 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 Bora menino! Poxa! É o Relâmpago Marquinhos Vem realmente no forró Ó Vá 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 eu fico fazendo por muito tempo fico namorando uma ideia por muito tempo até eu criar alguma coisa de fato que seja consistente faço muito com meus amigos isso a gente se reunir e falar sobre alguma coisa e aí a gente está criando um projeto muito legal que seja, que mostre os lados de todo mundo que todo mundo possa aparecer inclusive vocês aqui do TikTok também está aparecendo esses trabalhos, rapaz, mas eu gostei desse filtro acho que eu vou tirar foto só aqui assim pega minhas dentaduras por aqui estou conseguindo os comentários das pessoas não estão subindo aqui eu acho que eu apertei alguma coisa para parar rapaz, eu estou até agora agoniadinho com esse negócio nós estamos agora nesses momentos mais quietos e eu doido para farrear mesmo doido para farrear acho que eu estou farrendo essa farrazinha aqui com vocês o cara fica com saudade eu mesmo fico morrendo de saudade do interior e no interior é diferente é como eu estava falando o negócio dos cachorros aqui aqui é uns cachorros que moram sei lá meu irmão 20 anos um do lado do outro sabe e não se encontra e não se vê cachorro fica doido os cachorros ficam loucos lá em casa passa um cachorro na rua você fica procurando o meu avô ele contava uma história muito engraçada eu gostava muito porque que os cachorros porque que os cachorros cheiram o buraco dos outros dos outros cachorros meu avô disse que é porque estava tendo uma festa dizia né dizia ele eu não sei se tem mais alguém que compartilha essa história mas ele dizia que era uma festa dos cachorros que estava rolando só que para entrar na festa tinha que deixar o lá de fora para não ter confusão né só que aí meu irmão era um um negócio muito doido os caras tiveram confusão lá dentro né porque essas festas de interior o cara já pergunta na entrada se você estiver entrando ele já pergunta você está levando mesmo uma faca por aí acabou de dizer não pelo amor de Deus eu não gosto disso não o cara disse pode comprar as facas ali porque aí dentro está perigoso deu briga deu correria a galera saiu correndo cada um pegou o primeiro boga que viu pela frente e dizia meu avô que até hoje até hoje os cachorros andam procurando seus próprios bogas e onde vê os outros cachorros eles olha deixa eu ver se é o meu por isso que eles ficam se olhando assim dá uma encaradinha não sei eles ficam desse jeito aí ali na rua é tudo desse jeito é os cachorros grandes essas porque agora estão morando nos bairros negoçados né aí você vê muito essas senhorinhas com esses cachorros diferentes os cachorros que a gente só vê pela televisão nos filmes assim tem filme de animais que às vezes tem os filmes de animais que os animais são muito variados tem papagaio tem aquele filme do porquinho eu gostava muito do do menino esse dia ele já acho que ele não é mais vivo não eu acho que o mundo não é bom pra porco realmente o porco ele sofre perigo por onde ele anda era o baby né baby lembrei era o baby rapaz era o baby era um porquinho aí tinha uns amiguinhos animal era massa demais os amiguinhos animal uns patinhos tinha uns patos que falavam uns patos inteligentes não sabia que pato era inteligente daquele jeito ali não todo filme o pato é que manda o pato questiona o pato fala não é assim não vai dar certo e até que dá certo ia por causa do pato muitas vezes é o pato que dá o primeiro voo dele no filme e já altera a trajetória do filme o pato é massa sempre no filme o cavalo sempre tá fechado o cavalo sempre você pode prestar atenção quanto maior for o animal mas ele sabe que ele que ele é mais vigiado por isso ele não dá nem bandeira o cavalo nem fala assim quando o bichinho pega no rato eu cheguei cavalo e aí jo nós estamos estamos querendo fugir tal hora no cavalo você pode ver que o cavalo não fala assim tá ficando doido o rato não tá vendo que o povo tá vendo não ele fica na mãe o cavalo fica do jeito que ele tá aqui olha com o paradinho como é rato mas rato não não sei o que não sei o que lá o cavalo relaxa quando for de noite eu dou uns gritos aqui uns cavalgados o cavalo nunca foge o cavalo sempre fica lá todo mundo foge o cavalo tem que quebrar uma cerca lá pra poder ganhar tempo aí ele fica o cavalo tá agitado aí a galera sai todos os locais começam a sair as galinhas os ratos o orangotango e começa a fazer isso aí e lá na rua da minha casa da cor de manhã que mais tem esses animais exóticos tem um cavalo que caminha por São Paulo com uma lhama um cara que caminha por São Paulo com uma lhama não é em cima da lhama não é só andando assim mesmo pode ser olha eu tô uma lhama as cor não tô nem a opinião não sei nem o que dizer porque não tem outra situação pra você comparar não rapaz tinha uma lhama aqui não deu certo essa lhama não sei ai ai mas eu vejo muita coisa muito 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 observe demais as cachorras você consegue você consegue pegar os tiques a intenção de cada uma a gente tem a pequenininha que ela sabe que ela é pequena dá pra sentir é quase que ela fala assim eu sou pequena gente eu sou pequena tá todo tempo ela tá eu sou pequena essa outra já vem sabendo que é grande então ela nem quando ela vem correndo todo mundo já se prepara que sabe que a chibatada aqui vai ser mesmo de fazer uma curva fechada com um Del Rey tem que ir guente meu jovem tem que ir guente meu jovem ai ai tinha mais coisa pra mostrar pra vocês como o largados e pelados que é o que vai passar outro dia aí é daqui uns dias mas eu vou deixar mais mais quietinho e fazer um pedido do amigo meu que pediu pra eu cantar Pepe Moreno deixa eu ensinar como é que é também muita gente não sabe como é que funciona o alto tune mas quando você bota numa nota numa música você precisa estar no tom da música que ai ele faz de baimba de mesa em mesa bebendo cachaça tomando cerveja foi assim que eu te conheci vamos ver se funcionou tá um tom acima de mesa em mesa bebendo cachaça tomando cerveja peraí quebrei aqui de novo mais uma vez um negócio de mesa em mesa de mesa em mesa bebendo cachaça tomando cachaça de mesa em mesa de mesa em mesa bebendo Foi assim que eu te conheci Foi assim, foi no risco a vaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Tô nem aí Aí aqui eu ajeitei, ó Agora eu já tô no tom, ó De bar em bar De mesa em mesa Tá vendo? Bebendo Tomando De bar em bar De mesa em mesa Bebendo Tá vendo? Se eu quero fazer algum clipe que tem autotune, por exemplo, tipo um... Um matuê Eu vou ter que colocar esse efeito pra poder ficar parecido E eu vou ter que aprender a mexer nesse negócio Então eu sempre procuro já saber mexer um pouco Por isso que eu tô fazendo isso pra vocês O tempo que eu consigo Eu tô sempre testando algum efeito Eu tô sempre testando alguma coisa Pra poder adicionar aí algum produto que eu vou fazer lá na frente, né? Que pode ser um vídeo pra uma propaganda Pode ser um TikTok também Tô sempre pensando nisso daí pra ver como fazer direitinho Todo tempo que eu posso Eu tô olhando conteúdos que tem autotune Não precisa ser só trap Não precisa ser só rap também Como pode ser o próprio primeiro contato que eu tive Com o autotune que foi o Pepe Moreno No Tik Tok Tá legal, tá legal Vai galera do Tik Tok, hein? Conseguiu botar mais de 40 mil pessoas ao vivo De vídeo em vídeo De like em like Subindo, subindo Vendo os vídeos gringos De like em like Os vídeos subindo Vendo os vídeos gringos Foi assim Que eu Te conheci Foi assim que eu te conheci, Tik Tok Foi no Tik Tok Que eu te conheci Lançando Enchendo a cara Foi no Tik Tok Foi no Tik Tok Que eu te conheci Lançando Com as mãozinhas Espatando o mosquito Foi por aí Tá legal, tá legal É o Tik Tok, hein? Meus amigos Vou me despedindo de vocês Não está na hora ainda Mas Já é melhor eu começar A ter uma conversinha aqui com vocês Né? Tá legal, tá legal? É isso aí, hein? Rapaz, mas é muito bom brigar com isso aqui, cara É difícil parar Vamos ver se tem alguma aqui mais que tem Vamos ver se essa daqui funciona Ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Passa o alquimia Ah, ah, ah Passa o alquimia Ah, ah, ah Quer viver a minha vida Mais nem que vocês fosse Ah, ah Já fiz um aqui, ó Pra vocês usar esse daqui, ó Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Isso aqui, ó Se tu quer tá protegido, então lembra tua mão Tem que levar tensão a mão Ah, 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 ah Então cuidado pra não se Não sair do sol Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Tudo que nós faz vai ter que lavar a mão a mão Se vai comer até um pão Tem que lavar a mão, tem que lavar, tem que lavar Tem que lavar a mão Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não, pera aí Que agora eu me empolguei pra poder fazer um... Galera, usar esse... Quer viver? Quer viver? Quer viver? Quer sentir o gosto? Todo mundo quer matar com o teu teu pescoço Cuidado pra não se... E ficar encarando o sol Todo mundo quer ser estrelado O teu rei já tá por lá O som vai matar A alma é a vida da canção Quando eu tô nela me empolgando Tudo que não é paz, mas tem que ser pro coração Tô mandando um salve com os irmãos A vossa que vai na missão A soma de Kennedy É Tá voltando, né, galera, hein? Bom, galera, estou voltando aqui Porque deu o tempo limite Acabamos de aprender que tem um tempo limite De uma hora, né? Eu acho, ou não? Não? Não tem? Tá Então caiu mesmo, né? Normal Caiu normal aqui Pensei que tinha, tipo, dado um tempo limite Acabou de cair, né? Mas a galera já está voltando aqui agora Pra eu fazer as considerações Agradecer a equipe TikTok Agradecer a todo mundo Que está, nesse momento Ajudando A gente aí A passar por qualquer situação Estamos aqui Mandar um abraço a todo mundo Dos hospitais que estão aí Mandar um abraço a todo mundo Que está longe da sua família Mandar um abraço Pra mim E pra vocês que estão aqui Nos assistindo Obrigado TikTok pela oportunidade De estar mostrando aí Um novo recurso Né? Um recurso que já Já até está aqui Mas é legal que a gente faça também Pra vocês Verem que vocês podem fazer Suas próprias lives, né? Vai aparecer Lá na sua bolinha Do seu Deixa eu tirar aqui esse negocinho Pera aí Olha como ficou, hein? Vai aparecer Lá na sua No seu perfil No TikTok Na bolinha Quando tiver acontecendo ao vivo Você vai lá e Seus fãs Podem assistir você ao vivo Tá bem? Podem mandar presentes Aqui pra vocês Como eu estou ganhando aqui Da Adriana Faz a hora que eu ganho Que eu ganho o T do TikTok Ela está 111, meu amigo Eu não sei Como é que retira esses negócios Onde é que eu vou botar também? Tamo junto É nóis Um beijo carinhoso Um beijo ao TikTok Um beijo a vocês Que estão aqui comigo Né? Estou sempre aqui nessa rede social Tentando aprender mais E mais e mais Pra poder fazer mais conteúdo Pra vocês Tá bem? Espero que vocês também aprendam E logo, logo Eu também Estou postando aqui Coisas de bom Fazer alguns vídeos diferentes Tá? Pra vocês Curtirem, tá bem? Continuem me seguindo aí Tamo junto É nóis E um beijão Valeu Tchau, tchau Beijinho de longe, ó